Os Guerreiros Esqueleto Qual é a melhor arma? A maneira como enfrentamos a batalha? Ou o coração que empenhamos na causa? Quando o inimigo é feroz, não se pode atacar sem pensar. E viva o Rei! Versão Brasileira Herbert Richards O príncipe peso leve e seus irmãos miseráveis destruíram meu quartel-general nas montanhas e quase acabaram com minha metade do cristal. Ele se tornou perigosamente instável. Não se preocupe, senhor. Eu aposto meus ossos que o velho Cyborg está acertando tudo direitinho. A rede de contenção energética está falhando. Aumente o nível de pulsação iônica. O que fazemos se não der certo? Bem, nós podemos duplicar o fluxo de plasma ou sair correndo. A Legião da Luz poderia ter me ajudado me levando até a metade do cristal. Mas não, eles querem ser os heróis. É bem deles continuar lutando e não desistir como qualquer ser humano quase inteligente faria. Tolinhos! Eles têm mais sorte do que cérebro, mas que droga! Pois a sorte deles acabou, Adaga. Eles me desafiaram até demais e minha paciência tem limites. Isto é tudo que eu posso pagar este mês. Ora, ora, não vamos ser pão duros. Sabia que quem não é generoso sofre muito mais acidentes? Ah, e o vidro é difícil de substituir hoje em dia. Pense bem. Amanhã vamos conversar. Não esquentem. Ele vai dar o resto. E é muito melhor molhar a nossa mão do que a do Barão Darker. O castelo está sendo atacado. Não, seu cabeça de vento. A explosão veio de dentro do castelo. É do laboratório de Cipó. O cristão! Se alguma coisa acontecer a ele... Adaga, procure o Arácula. Mande vir até aqui. Arácula, senhor? Mas ele não é um cientista. Eu sei, bobinho. Olha, Adaga, é assim. Eu preciso me livrar da Legião da Luz de uma vez por todas. Mas eles são igual a pulgas. São chatésimos. E pretendo eliminar esses ratos reais através do elo mais fraco. O Espectro? Não. O pai deles. Mas que sujeira você fez, Grito? Eu? A energia do cristal explodiu até a Simeana. Meu cristal! Está inteiro por enquanto. Meu senhor, tem que entender a gravidade da situação. O cristal está profundamente instável. Instável é bondade sua. Cibón, tem que dar um jeito de estabilizar a coisa. Não posso me afiscar a perder a minha metade do cristal. O cristal do barão está mais instável do que imaginei. Nós temos que montar um ataque total. E agora? Com o cristal explodindo assim? Não. Poderíamos perder todo o mundo. E nós vamos esperar? Se o cristal de Dark explodir, poderá levar o mundo inteiro com ele. Venha. Temos que voltar ao acampamento. Como queira, Lightstar? Minha primeira ideia era um ataque total. Mas a razão prevaleceu. Vou liderar uma equipe de reconhecimento para ver o que está acontecendo. Sim. Boa ideia. Acho que seu pai se orgulharia de tal decisão. Eu continuo sem entender o que estão dizendo. Sua falta de entendimento é monumentalmente sem importância. A única coisa importante é que quem estiver do outro lado deve entender e obedecer. E então veremos o fim do príncipe Lightstar e da Legião da Luz. Lembrem-se, nós vamos ao castelo para observar e não para iniciar um combate a laser. Pela Legião da Luz! Lightstar, espere! Vem à tenda de comunicação, depressa! Eu fiz um rastreamento quando registrei isso, da fronteira araculana. Deve ter entrado o código de liberação errado. Sabe que a armada afundou no mar chaniano. Eu verifiquei várias e várias vezes. Não há erro. É a frequência real. Papai? Isso não pode ser. A fronteira araculana está a 12 horas de distância do mar chaniano. E nossas pesquisas, rastreamentos, jamais pegamos nada sobre o mar... E se... Justin, a armada do seu pai foi abatida no mar chaniano. Deve ser um eco solar ou outra coisa. Sabe que a missão final de papai foi extremamente sigilosa. Talvez devêssemos pensar que estava indo para o mar chaniano. Não é possível. Será que procuramos por meu irmão no lugar errado o tempo todo? Se há uma chance de meu pai estar vivo, eu vou o descobrir e trazê-lo de volta. E nada irá conseguir me impedir. Como pode ver, está tudo perfeitamente normal. A energia latente dentro do cristal é enorme e complexa. Mas nós conseguimos sua medida. Se abrigue, vai estourar! Estou ficando cansada disso. Ciborne! Eu agradeceria se da próxima vez verificasse os resultados antes de me chamar. Eu concordo. Plenamente. Olha! Olha o nível de destruição. Orgásmico, não? Vai começar de novo! Eu acho melhor a gente ficar olhando de longe. Magnífico! Impressionante! Eu sempre tive jeito com animais. Não é disso que estou falando. Olha só este animal. É. Um animal esqueletizado da melhor raça. E foi convertido sem a sua assistência. Não colocou as mãos nele. A energia direta do cristal fez isso sozinha. Oh, que maravilha! Ciborne, se pudéssemos armazenar tal energia, eu não precisaria transformar as pessoas uma de cada vez. Hoje este animal, amanhã o mundo... Oh! Não há dúvida a respeito. Os sinais estão vindo dos sinalizadores autodestruidores da armada. Mas não estou pegando nenhum indicador de pulsação. Nada. Nós os encontramos. Mas terminou, Justin. Mas há chance de não conseguir pegar uma pulsação fraca nesse alcance? Eu acho que sim. Se há uma chance, qualquer chance de nosso pai estar vivo, não importa o quão pequenina seja, eu vou atrás. Mas... Justin... Espere! Nós vamos com você. E a equipe de reconhecimento está aguardando ordens. Terão que se apressar. Está quase amanhecendo. Vou deixar você encarregado da equipe. Eu tenho que encontrar o meu pai. As duas coisas têm que ser feitas. Como queira, senhor. Eu parto imediatamente. E sendo frango. Justin, você me lembrou seu pai agora. Há apenas alguns ajustes finais. E depois este canhão de cristal permitirá que se induza transformação à distância. Eu não preciso mais sujar minhas mãos, Cibone. Por que papai viria aqui? Os araculanos são nossos inimigos há séculos. Pode conseguir localizar o sinal? Conseguirei localizá-lo, exatamente, se seguirmos as coordenadas. Cuidado! Pare! Não! Espírito! Espírito! Ajude, Darlene! Acho que ele gostou de você. Está pronto, Cibone? Estamos prontos para um teste. Eu me aprovo. Vou lhe apresentar os voluntários. Eu acho bom ser amigo desse cara. Então, acharam que conseguiriam enganar o Barão Dark? É? Mentatu, eu admiro a coragem. Tenho uma escolha. Unam-se ao meu bando de esqueletos, ou então enfrentem a minha ira eterna e dolorosa. Vamos nos unir. Magnífico! Vamos criar um exército que acabará com o mundo. Base, aqui é o guardião. Preparem nossos melhores soldados para uma missão das mais perigosas. Temos que tomar o canhão. Tomei. Associação da temporada. Tomei. 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 Ah, não! Papai? Papai? Justin? Mas... Príncipe Justin? Você não está me reconhecendo? Luke Edens? Finalmente chegaram. Eu achei que ia terminar meus dias aqui. O que houve? Duke Edens? Duke Edens? Eu não acredito. Depressa. Os monstros já nos varejaram. Por aqui! Depressa! 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 Estamos indo para o mar Xaniano quando recebemos notícias de que os araculanos queriam fazer um tratado. Mas eles jamais quiseram a paz. Foi o que descobrimos. A mensagem era mentira. Nós caímos numa emboscada. Por que não mandaram um sinal de alerta? Nós tentamos, meu filho. Mas alguém havia sabotado tudo na armada. Um trabalho completo. Sabotagem? Mas quem poderia? Provavelmente a mesma pessoa que mentiu sobre o tratado. O barão Dark. Os araculanos invadiram a nave de seu pai antes que ele pudesse sacar as armas. Minha nave foi abatida a oeste daqui. Quando consegui chegar lutando, não havia sobrado ninguém. Justin, eu quero acreditar que papai esteja vivo tanto quanto você, mas... Eu não estou mais captando o sinal. Os monstros pegaram todos os destroços. Se um sinal os trouxe aqui, não foi o meu. Eu diria que é mais um trabalho sujo do barão Dark. Consegui salvar isso dos objetos do rei. Uma gravação do sistema central da armada. Papai. O Diário Real. Entrada 885. A maior parte do comboio real já se foi. Nós nos abrigamos numa clareira. Se a nave de resgate não chegar logo, deverá ser a minha última gravação. Nesse caso, se eu não sobreviver, então este é o recado para meus filhos. Há tanto que gostaria de dizer a todos vocês. Jennifer, eu sei que houve épocas em que precisou de sua mãe mais do que de mim. O destino não titubeou em levá-la de nós. Mas seu espírito e garra são dela. Você se tornou uma moça tão linda. E Joshua, eu sei que a ambição queima dentro de você. Mas tem em seu coração a coragem e a bondade para auxiliar Justin. Eu ajudarei, pai. Eu prometo. Justin é o meu primogênito. Deverá ser o rei. Mas lembre-se, reinar é uma obrigação e uma honra. Se mantiver a verdade em seu coração, deverá ser o rei dos reis. E um filho que fará de seu pai o homem mais orgulhoso do mundo para sempre. Trabalhem juntos. Deixem que cada um contribua com seus dons em prol do povo e de si mesmos. Eu amo vocês todos. Eu também te amo, papai. 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 Não é uma bela visão? Eu vou pegar quem fez isso pra vocês. Mas o meu preço é alto. Caímos numa emboscada. Não sobrou ninguém. O trabalho sujo do Barão Dark. Barão Dark. Barão Dark. Barão Dark. Barão Dark. Barão Dark. Barão Dark! Araculanus! Estamos acertados! O meu pai! O meu pai! É! Nesta noite eu faço um juramento, não importa o custo ou o sacrifício, o varão Targ irá pagar pelo que fez. Nosso pai será brigado. Não se preocupe. Protegam-se. Lightstar, o acampamento está sendo atacado. Varão Targ, está na hora de pagar. Todos em terra, Edens. Boa sorte. Não! Não! É um homem corajoso para um idiota. Afasta-se dele, monstro. Seja lá quem você for, sua existência termina hoje. Um comentário inútil, sabe que sou invencível. Eu sei que é o mensageiro do mal do Marão Dark e eu tenho um recado para ele. Diga a ele que sei o que fez ao meu pai. Diga que não vou descansar enquanto não pagar. Diga que não vá salvar. Diga que não vai ter barriga. Vamos resgatar nosso mundo dos monstros que querem controlá-lo. Resgatar o reino que nos foi deixado por nosso pai. Em nome dele. Eu tenho um recado do Lightstar. Ele voltou da fronteira araculana? O Lightstar está vivo? Meu sois! Estou sem, Marandak. Estou. Talvez ambos os lados estejam bem equipados para o próximo combate. Poucas coisas são fortes como o mal, mas há algo tão forte quanto o amor?